E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Mas antes, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder, ativa o sino de notificações E não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba VenniMods e agora sim vamos pro vídeo Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade mostrando aqui pra vocês, então vamos lá logo pro vídeo Que eu tô tentando fazer vídeo rápido aqui pra vocês, tá? Começando aqui no servidor do Vietnã, tá galera? Eu vou mostrar a loja aqui pra vocês Porque olha, os três dinos mais raros aqui do Free Fire voltaram, tá? Eu acho que no servidor brasileiro a única vez que eles vieram, o dino galinha foi o dino mais raro aí Que ele só veio uma vez, acho que já faz quase um ano aí que ele veio E agora voltou em caixas galera, isso mesmo, e esse aqui acho que foi no supermercado E esse aqui foi na loja do desejo, então os três dinos aí mais raros Voltaram e aí você pode girar por 60 diamantes e conseguir eles Aí tem depois por 3 dias e 7 dias e depois, deixa eu ver, é isso Você pode conseguir permanente ou você pode conseguir por 3 dias ou por 7 dias Eu não sei, mas eu acho que, deixa eu ver se é fácil conseguir, deixa eu ver aqui É, clicando aqui, eu não sei onde que é Aqui ó, taxa de drop dos itens laranja é 7%, mas aqui só tem item laranja, né? Então acho que é mais fácil conseguir aí esses dinos nessa caixa aí por 60 diamantes Pode ser que eu consiga um aí de cara Comenta aí o que vocês acham desses dinos aí terem voltado Bom, eu não sei, pode ser feliz pra um, pra alguns ou pra outros não é tão assim, né? Porque tem gente aqui que gosta de raridade, né? E talvez tenha pessoas aí que tem esse dino aí, galinha e os outros dinos tigre e o dino arco-íris Mas uma coisa também é que só veio no servidor do Vietnã, tá? Então não sei se vai voltar no servidor brasileiro Se voltar, aí voltou, né galera? Não tem mais como a Garena tirar Mas aí nos outros servidores eu acho que não chegou ainda Mas pode ser que eles chegam aí futuramente ou nessas caixas também Ou em outras caixas, né? Pode ser Ou em outros eventos, alguma coisa assim Porque, né? Tudo no Free Fire volta Então saiba de uma coisa, tudo no Free Fire volta De um jeito ou de outro volta Pode ser meses, pode ser anos, mas vai voltar Eu assim até acreditava que algumas coisas não Mas depois de ver esse dino galinha voltando, né? Roupa de frango o nome Então já tô vendo aqui, tudo volta Galera, a Garena acabou de divulgar sobre a nova personagem Notora Agora o nome dela vai ser Notora Espero que eu esteja falando aí certo O nome dela era Angela, né? Que foi divulgado já pela Garena algumas semanas atrás Ou alguns dias, não sei Quando ia lançar o servidor avançado, né galera? Então falaram aí que ia ser a Angela e o Álvaro Só que aí eles decidiram mudar o nome dela E agora o nome dela é Notora Talvez não foi aceito pelas pessoas aí que jogam Free Fire Ou simplesmente eles resolveram mudar o nome dela, né? Então aqui ó A nova personagem tem um novo nome Notora O que acharam da habilidade dela, né? Então a habilidade dela é recupera HP de si mesma E dos companheiros de equipe quando dentro de um veículo Então você entra no veículo e vai curando a sua vida aí Essa personagem, é... É, a personagem é a mesma, tá? É a mesma personagem, a mesma roupa Mesmo cabelo É o mesmo personagem, tudo Mesma habilidade Só mudou o nome dela Que é Notora agora Bom, parece que essa atualização vai ser uma das atualizações Assim, a maior na verdade E até o servidor do Vietnã não De Latam Perguntou assim O que os jogadores esperam que vai ser essa atualização O que eles acham que vai ser Pelo que eu vi na tradução aí Ou dá pra entender mais ou menos aí Se vocês estão preparados E que surpresas teremos aí na nova atualização Então, não é tudo que vem no servidor avançado, tá? Vai vir pro Free Fire E tem várias e várias coisas no servidor avançado Algumas aí que as pessoas gostaram E que deram um bom feedback Vai vir pro Free Fire e pra testes também, né? Porque agora vai vir chuva também no modo clássico Porque as pessoas gostaram Eu acho que só tinha no modo hora do rush E no modo faca voadora E agora vai ter no modo clássico também Que não tá no servidor avançado E mais uma coisa Nem tudo tá no servidor avançado, né? Até porque tem eventos Até porque tem novas roupas Até porque tem novos itens Então, tem várias coisas aí Que a gente pode esperar Dessa nova atualização do Free Fire E agora a gente vai lá Mostrar o novo baú do tesouro, né? Do dia 8 e 9 Bom, do dia 8 ainda é hoje Deixa eu ver a hora que eu tô gravando 9h32 ainda dá tempo de pegar Esse baú do tesouro do dia 8 Que vai até as 4 da manhã Aí as 4 da manhã atualiza vai pro 9, né? Então eu vou mostrar o 9 também pra vocês Que aqui nesse servidor já é dia 9 Então já dá pra saber aí Qual que é o tesouro do dia 9 Eu falei que eu ia começar a trazer todos os dias, né? Acabei não trazendo de ontem também, dia 7 E hoje também dia 8 Só que agora eu vou mostrar Bom, o dia 9 parece Eu vou entrar lá pra vocês Pra ver Eu acho que parece Eu vou lá Eu vou lá e vamos ver onde que é E é aqui, galera Eu achei Vamos lá abrir o... É em Cape Town, tá, galera? Como vocês estão vendo É bem aqui, ó Bem do lado da ponte de Centosa Aqui, ó Como vocês estão vendo aqui Então é bem fácil de achar, né, galera? Muito fácil de achar Achei aí Agora eu vou abrir aqui com vocês O baú do tesouro Deixa eu ficar agachado aqui, né? Melhor Peguei, peguei Opa Tem gente aqui já comigo Oxi Como assim? Vai, vamos Vamos pra próxima parte do vídeo Ah, em falar nisso Não posso deixar de dizer aqui pra vocês, né? Do Prepare-se para o Verão Que é as novas caixas, né? Que dentro tem tokens A Garena do Brasil aqui Tá fazendo muito isso Porque parece que os jogadores estão gostando Então tá Nessa caixa tem as skins, né? Do evento E a skin de arma, mochila E skin de personagem, né? E juntamente vem com os tokens, né? O nome é Toque em gota d'água, tá? Então depois eu falo ali também do outro evento Então você indo lá Deixa eu ir pegar aqui Aí acaba sendo que não é de graça, né, galera? Ah, em falar nisso Reserve seus Quatro tickets de diamante, tá? Porque é pra atualização Então o pré-registro é do dia 8 a 10 do 12 E no dia da atualização Que é dia 11 Então a gente vai fazer login, tá? Do dia 11 ao dia 14 do 12, tá? Pra pegar esse ticket do Arma Royale Então você fez a reserva Tudo bem Aí no dia 11 você vai lá e pega E você tem até o dia 14 pra fazer isso, tá? Então tá Continuando aqui Onde que tá? Aqui, ó Aqui que tá o evento É aí com 20 desses tokens gota d'água Troca pelas skins principais Aí tem de arma também, né? Da AK que é 10 E aqui é 5 Pra conseguir um fragmento do Cubo Mágico E aí com 2 Pega os tickets de diamante Do Arma Royale E do Ouro Royale Bem simples aí Pra fazer as coisas Do novo evento aí Do Prepare-se para o Verão E agora vamos lá no Do dia 8, né? Caso você não tenha pegado, tá? Eu vou entrar lá na partida agora Então tá E agora a gente vai lá Pro próximo mapa do Baú do Tesouro, na verdade, ó Bem pertinho de Cape Town Que é o do dia 9 Então, pegando aqui o do dia 8 Lembrando que esse é o dia 8, tá? Que eu tô no servidor brasileiro aqui Só que eu tô numa das minhas contas Que caem com botes, né? Porque eu não quero Muita gente ficar pegando Principalmente quando Ai, já peguei, ó Principalmente quando tá acabando Nossa, é muito É muito chato Que vem as pessoas E tentam te matar E te mata Aí você tem que ficar voltando Aí é chato demais, né galera? Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aí de coração Se você gostou Deixa aí seu like Que é muito importante Aí no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sino de notificações Pra não perder nenhum vídeo, tá galera? Porque é muito importante Principalmente ativar o sino de notificações E... Porque é muito importante Eu trago vídeos todos os dias É... Hoje saiu meio tarde Porque não tem muita novidade Recentemente no Free Fire Mas mesmo assim Eu tô tentando trazer pra vocês Espero que vocês entendam aí, tá? Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu já falei tudo aí Então tchau galera Até o próximo vídeo